Bom galera, vou gravar uma aulinha aqui que eu vou mostrar um macetezinho que eu fiz para esse trabalho aqui Deixa eu mostrar aqui para vocês Aqui foi um trabalho que eu fiz, é o seguinte Vai afastando, o sonar libera informações e depois ele volta Então tem um buraco aqui, eu e o cliente queria que eu fizesse o que? Queria que eu fizesse saindo esse feixe aqui, ele sai Aí quando ele chega lá no buraquinho, ele bate e aí retorna essa onda de cor azul Aí você fala, isso é fácil né, você pega ali, bota um cilindro e faz ele andar para lá Nada disso, eu fiz só com shader E vou dar uma mostrada para vocês como é que eu fiz isso aqui Basicamente é isso aqui Vocês vão falar, caramba, como assim isso tudo? E eu vou criar, recriar isso aqui De uma forma óbvia, um pouco mais simplificada Tá, explicando para vocês basicamente um pouco do que a gente criou aqui O que acontece, aqui nós temos a... Primeiro aqui, deixa eu separar, isso aqui é a ferrugem Que eu criei Quando você está bem perto aqui, aqui no elemento tem uma ferrugemzinha Essa aqui é a parte da ferrugem E essa aqui ó, essa aqui é a parte do... Deixa eu mostrar aqui ó Essa aqui é essa parte aqui Aí como é que você sabe, Edgar? É simples Aqui eu sei porque eu consigo... Se eu mexer aqui na coloração aqui ó, no ramp Eu vejo ali o ramp, ele funcionando ali Aqui eu também tenho o colo ramp, preto e branco Que é para mim... Opa, peraí Fazer uma máscara Que é da... Essa máscara é da onde ele sai aqui ó Eu precisava cortar da onde ele sai ali Aí como é que eu fiz Então vamos lá, deixa eu explicar um pouquinho para vocês É... Basicamente como é que eu... Como é que eu fiz esse... Esse lance foi o seguinte ó Vamos lá Aqui... Deixa eu mostrar, deixa eu gerar um arquivo extra Eu vou mostrando as etapas para vocês Vou gerar um cilindro aqui Beleza Deixa eu escalonar ele aqui em Z Aí vamos dizer que nesse cilindro aqui Eu quero... É... Eu quero manter uma cor metálica nele Mas também eu quero... É... Que ele tenha algo por cima, né? Eu quero que... Igual eu fiz lá Eu quero que tenha alguma... Algum halo Alguma textura Alguma cor Passando por cima dele Então eu venho aqui Vou criar é óbvio O meu primeiro Que é o meu metálico Então eu crio a minha primeira shader Que é a minha shader metálica Tá... Tá aqui Ok? Vamos lá Beleza Aí o que que eu faço agora? Agora Agora Eu vou criar o meu color ramp Vem aqui em vector Color ramp Vamos E aí eu vou criar mais quem? Vou criar aqui ó Meu color ramp Eu tenho um Uma... Um nodo também Aqui eu criei um Um principal shader Mas não necessariamente você precisa Você pode ter um diffuse Você pode colocar um emission Tá? Não tem problema Eu vou utilizar aqui um emission Vou fazer Uma... Um mix Entre um e outro Então o mix Eu vou ter É... Eu vou somar os dois Mas eu não quero somar Eu quero fazer Um gradiente igual a gente tem aqui Então... Então... Basicamente como é que Eu crio esse nodo Aqui eu vou criar um color Eu vou pegar o ramp Vou ligar no emissor Tá... E aí eu vou Vou criar a minha... A minha... O meu ramp Aqui Só pra... Criar alguma coisa Aqui Sei lá Eu posso criar tanto linear Eu posso escolher Constante, linear E tal Eu vou usar o easy mesmo Tá bom Ok? Só que tipo Você não vai enxergar nada ali Por que você não vai enxergar nada ali? Porque é o seguinte Aqui você tem que separar os canais Você tem que separar os canais do fator Onde ele vai aparecer Aqui ó Eu tenho o fator Né? Só que você tem que separar os canais Para... É... Você utilizar o fator Ok? Como é que eu faço isso? Eu venho aqui ó Eu tenho o convert Eu tenho o combine xyz Mas eu tenho também o separate xyz Aí eu tenho que ver o... O eixo em que eu vou fazer o vector Aí eu venho aqui Input Texture e Coordinate E venho aqui Vou ligar general E vou vir aqui em vector mapping E aí aqui eu vou ligar por exemplo x Eu vou ver o eixo né Que ele vai aparecer x y Ó lá E z Ele vai pegar o z Que é justamente a posição É... Da normal do objeto Entendeu? Então ó Aqui eu consegui fazer Esse... E aí A medida que eu vou mexendo aqui Eu vou mexendo ali Né? Porém Óbvio que tá no meu objeto como um todo E... É... Não só no objeto como um todo Eu tenho... É... O meu gradiente aqui ainda funcionando Eu não quero isso Eu quero Que esse cara aqui Ele seja cortado de acordo com uma... Um tamanho que eu determine pra ele Deixa eu pegar aqui primeiro ó E outra eu não quero ele grandão Eu quero ele menor Então eu venho aqui ó Se eu escalonar aqui ó Eu vou escalonar e eu vou ter o tamanho lá que eu quero Pra mim E aqui eu vou... Eu posso andar com ele Tá vendo? Posso andar com ele ó Pra onde eu quiser Óbvio que ele vai perpetuar sempre os últimos né? O início e o fim E aí agora que entra o macete da gente cortar Que é isso aqui A gente deixa um tamanho definido É... O que que eu quero basicamente? Eu faço basicamente a mesma coisa Na parte de cima Tá? Então eu posso simplesmente pegar esse cara aqui ó E dar um shift D E aí o que que eu faço aqui agora? Eu tenho esse cara Só que eu quero preto e branco Só Porque é justamente o cara que eu vou tá Eu vou tá cortando Eu vou tá fazendo o corte lá na minha cena Tá? E aí o que que a gente faz aqui agora? Eu tenho... Você tá vendo que eu tenho cor Isso aqui também vai ser importante Porque Aqui eu tenho ele colorido Mas eu não quero ele colorido Eu quero basicamente cortar ele Com esse cara Só que em tonalidades de cinza De preto e branco Então eu tenho que vir aqui ó Separar o Rui Saturation Então eu venho aqui ó Convert Separate Aí eu pego o color aqui Tá? Pego o color Aí eu pego agora aqui ó Um Rui... Um Bright Contrast Que eu vou... Vou estourar o brilho dele Então eu vou pegar elementos de preto e branco realmente E vou inverter uma máscara E vou fazer um mix Tá? Vamos primeiro... Vamos primeiro fazer um mix aqui ó Color Mix RGB Tá? Aí o que que eu vou fazer? Só que a minha máscara de cima Que eu fiz do preto e do branco É ele que vai vir a máscara Então eu vou pegar aqui ó Por exemplo Esse cara vem embaixo Esse cara que eu coloco como preto Né? E essa máscara aqui Eu jogo ela aqui ó Em mix Tá? Jogo ela ali Aqui eu tenho a cor Ó Só que a cor Ela tá ligando aqui Esse mix aqui É... Ele vai ser o corte lá em cima Na verdade O mix Pera aí Deixa eu tirar aqui Isso aqui Opa Isso aqui tá aqui Esse mix aqui Ele tá... Ele é o corte aqui em cima Beleza Joguei lá Aí eu preciso pegar O Rui Saturation Tá vendo aqui ó Pegar o Rui Deixa eu jogar aqui E corto com o preto Tá lá Eu tenho Vocês vão ver aqui ó Ó Tá vendo Eu tenho o vermelho E tenho o preto ali ó Então se eu mexer aqui ó Eu vou mexendo ali Na intensidade Tá vendo Onde é que vai o que Ó Viu Aí o que que acontece Como Eu tô pegando Esse canal de cor aqui Ele tá colorido Então Igual eu falei com vocês Eu tenho que dar Um brilho E contraste Aí eu vou ter que ver Qual é Qual é Que vai Vai dar a tonalidade Pra vocês Entendeu Aqui Nesse meu Ele funcionou Com Menos Ponto 2 E 2.6 Então Não sei se vai funcionar Com esse Tá vendo Ó Já deu uma Uma cagadinha Mas Aí ó Eu venho aqui Regulando O meu alfa Lá Ó O que que acontece Também É Se você reparar aqui Ó Você tem que tomar cuidado Com a escala A escala aqui ó Não necessariamente É a mesma daqui Tá vendo Então aqui ó Eu vou Ajustar a escala Ó Tá vendo Ó Pra lá Então eu tô comendo Pra lá Então se você reparar Aqui agora ó Aqui eu tenho O preto Tá certinho Só que o vermelho Ainda tá aparecendo Completo Né Ó Deixa eu inverter Aqui Cadê Tá lá Ó Beleza É isso mesmo Aí ó Você tem que ir testando Não tem jeito Ó Aqui ó Ó Beleza Aqui Funcionou Ó Ó É isso Aí ó Pronto Funcionou pra mim Ah Tá vendo Tá estourando ali Aí você Dá uma Uma ajustada aqui Vamos ver o que que a gente consegue Né Tem que ver também ó Por exemplo No render ó Não estoura Tá vendo No render não tá Não tá estourando Então Ele funciona E aí como é que eu faço pra andar Puts Pra andar é É simples né Você Vai andar Isso aqui Óbvio Que você tem que andar Ó Com os dois Se eu botar o mesmo valor aqui ó Ctrl C Ctrl V Ó Tá vendo Ele vai comer Então aqui ó Você come O que você quer aqui ó Tá vendo Tá vendo Então eu consigo limitar ali Tranquilamente ó Beleza Ó E aí aqui ó Óbvio Como eu tinha É Várias camadas Eu tive que fazer pro segundo Né Pro terceiro E aí a cor Então eu tinha O primeiro Que é o que vinha Pra Pra esquerda do vídeo O outro Que vinha pra direita do vídeo E o azul Que rebati Vinha pra cá Entendeu Então Então Eu fiz Desta Desta forma Ali ó Ok E aí aqui ó Óbvio ó Eu movendo aqui ó Ele vai Você consegue esconder ali Tá vendo ó A cor que você veio Você mover aqui também ó Consegue ajustar Entendeu Então assim É bem legal O macetezinho Bem interessante Assim Eu fui Né Fazendo uns testes Se quiser também ó Vem aqui ó Color Invert Aí você vai jogar O Invert Opa Peguei no lugar errado Peraí É aqui Eu vou inverter Que eu tenho a cor invertida Ali Tá vendo Então eu tenho O Separate O Resaturation Aumento o brilho Inverto aqui A máscara No caso A cor ali ó Entendeu Não quiser Não uso E aqui Igual falei Aqui eu regulo O tamanho Que a gente tem Da Da máscara Ali ó Beleza E aí Eu consegui fazer Justamente Esse resultado Aqui ó Que eu tô falando Pra vocês E aí Gente Vocês conseguem fazer Aí Pô Inúmeras situações Vocês podem estar fazendo Né Então Aqui eu inverti Aí ele dá uma cagada No meu É Cada situação É uma situação Né Vocês vão Vocês vão ver isso Ó Aqui a gente Faz o ajuste Aqui que a gente Tem que fazer Ó Da cor Né E aí É só trabalhar Óbvio que ele não funciona XY É só o Z Mesmo Ó Tá vendo Se eu pegar Essa última cor Aqui ó E Vou botar aqui Um preto Aqui Aí Esse é um preto Aqui Aí ó Tá vendo Então vocês tem Sempre que colocar Um preto No final Que é o preto É onde ele corta Então A ponta As pontas Elas tem que ser Sempre Pretas E aí você consegue Cortar Igual eu fiz Igual eu fiz Aqui no meu Né Ou azul No meu caso Tem que ter sempre A cor sólida No meu caso Aqui foi azul Né Mas Você pode ter Tem que ter sempre Uma cor sólida E aí você consegue Andar Ó Ai diga Por que que sumiu Aqui Sumiu aqui Porque é a posição Da minha máscara Onde eu coloco A minha máscara Aqui ó Né Onde eu coloco A minha máscara A posição da máscara Aqui ó Tá vendo Quanto mais eu puxar Pra lá Ou pra cá Vai ser o local Onde vai fazer o corte Então ó Ok Então fica aí Essa dicasinha É bem legal Muito legal Ó Tá vendo Aí ele Parece que ele Dá erro no look dev Ó Porque ele dá uma Estourada no brilho Até porque Por que que ele dá Uma estourada no brilho Porque eu tô com Emissive Entendeu Se eu jogar isso aqui Pra uma cor maior Se eu mudar Pra o principal Vai funcionar Lindão Ó Tá lá Tá vendo Deu uma cagadinha Mas tá bom É Mas se eu usar O emissive Jogar lá pra cima Né Funciona Do mesmo jeito Mas o importante É o render final Então se o render É Tá funcionando Ele tá funcionando Beleza Fica aí Mais uma dica Ah Logo logo Eu volto Com mais dicas Aí Caso Eu Tenha mais alguma Sugestão Mais alguma Uma gambiarrinha Aí que a gente vê Eu posto aí Pra vocês Valeu Até mais Vamos lá Tchau E aí Tchau